Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje é um assunto bem interessante Eu decidi fazer o resumo da temporada 6 A temporada 7 foi lançada recentemente Então eu decidi fazer aqui o resumo de toda a temporada 6 Itens lançados, novos locais e todas as novidades que tivemos durante aí Ao longo de 70 dias na temporada passada Que foi uma temporada que marcou muito aí o Fortnite E se vocês gostaram desse estilo de vídeo, comente aí embaixo Porque eu posso estar trazendo aí o resumo da temporada 5 Já que eu acabei não fazendo meses atrás E eu tive a ideia somente de fazer o resumo da temporada 6 agora, ok? Então vamos lá A temporada 6 teve seu início no dia 27 de setembro E o seu último dia de temporada foi no dia 5 de dezembro desse ano Durou exatamente 70 dias E no lançamento da temporada, também muitos itens e locais foram adicionados aí no jogo Começando aqui falando das Pedras Sombrias Que foi o novo consumível colocado no jogo no lançamento da temporada 6 Também tiveram o lançamento dos mascotes e alguns itens foram removidos Itens bem importantes, como o quicante, granada de impulso, a submetralhadora com supressor, a metralhadora leve e a C4 também E além disso, novos locais foram adicionados no mapa Como o surgimento da ilha flutuante no trailer da temporada 6 O novo castelo perto de colinas assombradas As áreas corrompidas, 7 no total Os milharais também lá na fazenda E a base secreta lá no bosque lamorioso E também algumas cabanas de madeira espalhadas pelo bosque Bem legais também E a temporada 6 teve uma novidade nas recompensas semanais Antigamente eram somente categorias secretas Mas na temporada passada era categoria e banner secreto, né? Entrecalados uma semana cada um E logo na primeira semana da temporada 6 A ilha flutuante começou a se mover, manos, aí pelo mapa Ela começou a ativar as runas, melhor dizendo E algumas decorações de Halloween também começaram a aparecer aí pelo mapa E alguns dias depois, a primeira runa foi completamente ativada pela ilha flutuante Dando início a esse percurso aí inteiro da ilha, né? No final rolou aquele evento todo que vocês estão ligados E um dia muito marcante da temporada passada também foi o dia 10 de outubro Que teve o retorno da skin do caveirão, né? Que muita gente estava querendo que ela voltasse A skin retornou no dia 10 de outubro E junto com ela também foi lançada a versão feminina, né? No caso, a School Ranger E além disso, também teve o lançamento do modo dominação na discoteca Que era guardado aí por muitos jogadores também Quase uma semana depois, no dia 16 de outubro Teve uma atualização e foi lançado algumas paradas bem importantes aí no jogo Um novo veículo, no caso o Quad Jato E também os torneios, né? Que até agora estão no jogo O pessoal gosta aí de estar participando dos torneios E também alguns locais no mapa foram adicionados Como a nova pista de rali perto aí do cruzamento da sucata E também o prédio de Torres Tortas começou a ser reconstruído novamente, né? Aquele prédio maldito E também o food truck do Tomate surgiu lá no templo dos Tomates Foi ali o início, né? De toda essa guerra que teve com o hamburgão E logo depois, no dia 18 de outubro Todas as runas começaram a se mover até o centro do mapa Nessa data, todas as runas já tinham sido ativadas pela Ilha Flutuante E elas começaram a se mover em direção à área corrompida lá do centro do mapa, né? Perto de cratera em Poirada E logo depois também, no dia 20 de outubro Todas as runas chegaram ali nessa área corrompida do centro do mapa E elas acabaram caindo, né? Elas, digamos que perderam o seu poder E foi aí que a Ilha Flutuante começou a se mover novamente em direção ao Lago Vazado Voltando ao Lago Vazado, o seu local de início da temporada passada E foi nesse mesmo dia que foi anunciado o primeiro teaser do evento Fortnite Marys Mais conhecido como o evento de Halloween, né? Que durou alguns dias da temporada passada E no dia 24 de outubro foi lançado o evento Fortnite Marys Onde surgiram monstros do cubo, fragmentos do cubo e desafios desse evento também E além disso, algumas mudanças no mapa ocorreram Muitas decorações de Halloween apareceram no mapa Já nesse clima de Halloween completo aí, né? Do jogo E Campos Fatais ficou completamente dominado por esse tema de Halloween, né? Ficou super assombrado com algumas paradas bem sinistras até nesse local E nesse mesmo dia do lançamento do evento de Halloween Também foi colocado em todos os modos de jogo a reinstalação de Asa Delta O que até então era somente modos por tempo limitado e modos exclusivos Só que nesse dia a reinstalação de Asa Delta foi colocada nos modos padrões solo, dupla e esquadrão E acabou gerando uma polêmica, né? Na época No dia 28 de outubro foi quando teve uma parada muito engraçada, né? Que os desafios da parte 3, né? Do evento Fortnite Marys foram lançados Porém, foram lançados com um bug, né? O último desafio dessa parte 3 tinham 3 estágios O segundo e o terceiro estágio estavam bugados Ao invés de darem experiência, estavam dando estrelinhas de categoria do passe de batalha Ou seja, muita gente acabou, né? Usufruindo desse bug Porque ele durou poucas horas E acabou conseguindo 350 estrelinhas de categoria do passe Totalizando 35 categorias aí no passe de batalha Praticamente de graça Foi um bug que durou poucas horas Mas muitos jogadores conseguiram quase upar o seu passe de batalha No nível máximo já no primeiro mês aí da temporada E no dia 31 de outubro foi anunciado o evento ao vivo pela Epic Games lá no Twitter do Fortnite, tá? Onde foi anunciado o fim do evento Fortnite Marys E junto com ele o evento ao vivo do Cubo, né? Foi anunciado também E um dia depois, no dia 1º de novembro Teve uma atualização aí no jogo E algumas armas foram removidas Como o rifle de precisão semi-automático O míssel teleguiado E as pistolas duplas também E uma pequena mudança no mapa ocorreu nesse dia O restaurante do Bosque Gorduroso foi fechado por causa de insetos E isso foi culpa, né? Do food truck do Tomate Que se encontrava pelo local, né? Já querendo, né? Fazer uma guerra entre os dois E no dia 4 de novembro Talvez foi a data mais importante da temporada passada Quando ocorreu o evento ao vivo lá no Lago Vazaro, né? Da ilha flutuante do Cubo O chamado evento Borboleta Eu vou botar só um trechinho desse evento aí Que foi sensacional Que foi um marco, né? Na temporada passada Que? Que que é isso, mano? Ih Que que é isso? Que da hora, véi E depois desse evento magnífico O Cubo acabou sumindo do mapa por completo, né? O Cubo que durou muito tempo, né? Ficou dando volta pelo mapa Formou ilha, ativou runa Depois desse evento ao vivo Ele acabou sumindo do mapa E dando, né? O novo formato do Lago Vazaro Que conhecemos até o momento No dia 6 de novembro O food truck do hamburgão Surgiu, né? Lá no bosque gorduroso Para dar início A guerra de comida, né? Que conhecemos aí Entre o hamburgão e o tomatão E no dia 8 de novembro O paraquedas do Robomira Chegou lá em fábrica de descargas No caso, o Robomira chegou no mapa, né? Do Fortnite, melhor dizendo Que foi ali a sétima semana da temporada passada Que geralmente é a semana mais importante, né? De todas as temporadas E foi nesse dia, né? Que começou a nova história do jogo Que não estava mais relacionada com o cubo No dia 14 de novembro O modo guerra de comida foi lançado E também o fim da reinstalação de Asa Delta Que tinha sido lançada, né? Gerou alta polêmica A galera, a maioria não gostou Que eu tô ligado Mas quando foi retirada do jogo O pessoal já estava acostumado Muita gente não queria que fosse retirada E gerou outra polêmica Mas agora, né? Todo mundo já acostumou Sem ela novamente No dia 19 de novembro A tempestade de neve Começou a chegar aí na ilha, né? O pessoal notou que tinha uma tempestade de neve Lá no fundão, né? No começo a galera pensou Que era apenas um bug visual Mas realmente era a proposital da Epic Games E foi ali, né? Que estava chegando o iceberg e tudo mais E deu toda essa parada de neve aí no mapa Que a gente conhece Nessa sétima temporada No dia 27 de novembro As espingardas foram melhoradas Em uma atualização E quando as espingardas são modificadas Sempre acaba gerando uma certa polêmica Mas nesse caso aqui A maioria dos jogadores gostaram, né? Das mudanças aí das espingardas Já que elas estavam praticamente bugadas Dando pouco dano Principalmente a Pump E no dia 30 de novembro A tempestade de neve Estava chegando muito próximo da ilha E o pessoal acabou identificando Atrás dessa tempestade Um iceberg gigante E logo em cima do iceberg Tinha, né? Uma torrezinha de um castelo Que está no mapa, né? Hoje em dia Na sétima temporada No dia 3 de dezembro Já nesse mês, né? No final da temporada 6 Foi anunciado o primeiro teaser Da temporada 7 No dia 4 de dezembro, né? Um dia depois O segundo teaser E no dia 5 de dezembro O último dia da temporada 6 Foi anunciado o último teaser, né? Dessa temporada 7 E além disso Muitos vazamentos ocorreram nesse dia, né? Skins do passe de batalha Modo criativo E no mesmo dia Foi anunciado, né? O modo criativo, né? Pela Epic Games Que foi lançado nessa sétima temporada também E por fim Eu separei um resumo aqui Dos itens, armas e skins Lançados aí Na temporada passada Apenas um consumível Foi lançado No caso As Pedras Sombrias Porém muitos itens E armas que você usa no jogo Foram lançados Temporada passada Oito itens Para ser mais exato Foram adicionados Então vou falar aqui agora Por ordem de lançamento O primeiro item Adicionado na sexta temporada Foi a refrigeradora Depois O lançador quádruplo Revolver de seis tiros Os balões Rifle de assalto pesado Torreta montada Dinamite E a escopeta Épica E lendária E também foram lançadas Cinquenta e seis skins Ao longo da temporada seis Que são todas essas skins Que eu estou mostrando Aí no vídeo No caso Seis skins incomuns Oito skins raras Trinta e cinco skins épicas E sete skins Lendares Contando apenas Skins da loja E skins do passe de batalha Eu não estou contando aqui Skins de pacote inicial Ou skins de outros pacotes Exclusivos Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Eu contei aqui para vocês O resumo de todas as principais Paradas que ocorreram Na sexta temporada Do Fortnite Battle Royale Se você gostou Desse estilo de vídeo Falando resumo De certa temporada Deixa o like E comente aí embaixo Para eu saber Se vocês quiserem Que eu traga o resumo Da temporada cinco Da temporada quatro E assim por diante Caso vocês tenham gostado Muito desse vídeo aqui Comente aí embaixo O que você achou Da sexta temporada Foi uma temporada Que marcou muito O jogo foi bem importante Teve o lançamento De muitas coisas E se você quiser me apoiar Manos Lá na loja de itens do jogo Tem uma opção Para você apoiar Um criador E digitando Minha epic tag BKS Vagabres Você estará me ajudando muito E você não perde nada Você estará apenas Dando uma força Aqui no canal Beleza? Ficarei muito grato Com a sua ajuda E mande esse vídeo Para seu amigo também Para ele relembrar Tudo de mais importante Que aconteceu aí Na temporada passada Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui Tchau Tchau Tchau